Eu não tive escola, não podia ir para a escola, que eu tinha que trabalhar para ajudar meu pai tratar dos meus irmãos. E eu tenho um diploma. Eu tenho uma honra. Eu tenho um diploma lá em casa guardado. Se eu for te contar, você vai assustar. Diploma do Mobral. É, ué. Aquele nomezinho mais rabiscado que eu aprendi. Nós chegava da roça e ia para aqui, ó. Nós descia para essa varja abaixo aqui, ó. Com a lamparina de querosina. Nós tolando até no joelho. Ia para o grupo, estudava. O Mobral. Nem um ano não deu. Ele já entregou o diploma a nós. Todo mundo formou, sabe? Todo mundo formou porque aí não podia ter mais analfabeto, né? Mas nós era sempre analfabeto, né? Só porque ele sabia se não, não. Se você me perguntasse eu, quanto que é 3x3? Eu não sabia. É, porque aí eu pegava em preto, sabe? Aí eu cuidava. A rapadura. Fazia a base de 3 rapaduras por um dia de servir. E daí, passando, né? E desse intervalo, não tinha igual a luz, não. Hoje você vai, pega 7 horas, 3 horas e para. Eu disse, não. Nós saí daqui 5 horas. Aham. Pegava 7 horas e parava 4 horas. É na roça, é. É na roça. Plantar um mizinho, feijão, arroz. De meia, plantar no terreno do outro. E partir. Partir com o abantimento, entendeu? Partir com o de meia. Se desse, vamos supor, dois arqueiros. Mas que ele era dele, igual era da gente. E a vida na roça era sofrida, meu amigo. Levantava de madruga, saia nos trilhos aqui, ia para a roça. Eu, em Deus de uns 5 anos, eu não estudei, não cheguei a fazer nem o segundo ano. Porque meu pai era doente e eu ia para a roça com ele, guiava boio. Aí trabalhava o dia inteiro, mas ganhava uma rapadura. Eu mesmo não. No meu tempo já era mais, né? Já era 3 rapaduras. Ah, mas já era mais, já era 3 rapaduras. É? Já era 3 rapaduras, mas continuava sendo rapadura. E continuava, foi muito tempo, e continuava sendo rapadura. Aí eu tomava só um cafezinho de manhã, trabalhava, capinava. Lá por 11 horas, esquentava um feijãozinho, mexia uma farinha, comia uma marianica, uma serraia. E depois comia um pedacinho de rapadura. E a vida era assim, trabalhava baratinho, ganhava nada. Cangava os boi, carriando, ajudando ele. Porque meus irmãos homens é mais novo que eu. Aí nós íamos para a roça, nós cortávamos cana, nós apanhávamos algodão, fiavamos, ticia. Eu costurava, cortava, fazia as calças. E a vida era sofrida. Meu pai ia tirar leite num pedacinho mais longe que ele tinha. Eu ia com ele para ajudar ele a carregar. E depois aprendi a tirar leite de novo, sabe? Do meu pai era vivo e tiro até hoje. Estou com 70 anos, vou fazer 71. Ainda estou tirando de 4 vacas, ainda. Não, não vendia não. Vendia não. Era para vocês mesmo? Era para comer. Mas nem para comer, você tinha que inteirar. Comprar lá na venda. Não conhecia capa despesa não. Tinha que comprar, né? Porque é só os fazendeiros que tinha, pobre, não tinha vaca. Então tinha que trabalhar. Um roceiro trabalhava o dia inteiro a toco de uma rapadura. Se quisesse comer uma rapadura. Então era assim. Trabalhava a toco. Comprar um quilo de manteiga era o dia inteiro ralando. Ralando, mano. Não tinha telminha não, só. Telminha veio depois, né? Telminha foi 8 anos depois. Mas eu lembro só dos dois correndo. Ai, sai disso! Você tá até conversando. Eu lembro de ter. E fervia aquele leite, meu filho. Nossa, mas bebeu muito, mãe. Você ferviu bem? Dava aquela nata assim, ó. E eles mandavam aquilo tudo. Que a nata e tudo. É, mano. Que trem mais bom, né? Eu começava 7 anos, começava na frente boa e nem me estudava direito. Por conta de ser preciso trabalhar. Que a realidade é o que tirava o quarto ano, né? Trabalhava para os fazendeiros, eles não tinham dó da gente. Era o maior sofrimento. Saia daqui, ia para Itapcirica a pé, voltava a pé. É pertinho, só 18 quilômetros, né? Camacho daqui perto também. Camacho daqui no Camacho é 6 quilômetros. Eu nem deitar de dia eu não gosto. Por quê? É porque eu gosto de estar lidando, estar mexendo com as criação, um porquinho, a galinha, sabe? E eu não tenho natureza de deitar e ficar deitada. Só se eu deitar é porque eu não estou aguentando. É nem chora, né? É, do jeito é, passando o passo para os outros, ficando lenha. Era muito difícil, também ia na semana, ia dois dias, três falhavam os outros, não podia ir mais para o quanto trabalhar, e não era de onde se não, o dinheiro que ganhava ia tudo para a mão dos pais, os pais que recebiam, se eles quisessem as coisas, o pai é que dava aquilo aqui, as bocadinhas, que ele não podia dar muito também, o trem era assim. Tchau. 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 Tchau.